Música Ficar de olhos bem abertos nas loucuras dessa zorra Se liga morar, se liga Neste sábado, depois de Big Brother Brasil Zorra Total Quando as feras do humor entram em cena A diversão é toda sua É o teu ou a boca Porque essa turma é a maior comédia E tá sempre em ritmo de alegria Vamos dançar agarradinho Ai sim, não tem jeito, né? Andamos dançando agarradinho Neste sábado, depois de Big Brother Brasil A gente se vê nessa zorra total Neste sábado, prepare-se para a maior zorra Porque a festa dessa turma vai ser demais E todo mundo vai querer dar uma espiadinha Quem tá lá dentro? Oi, miau Neste sábado, depois de Big Brother Brasil A gente se vê nessa zorra total Sábado, as feras do humor vão soltar os bichos Eu sou um lamichome Vão fazer a festa Só me falta, me É o gramô E vão dar um show de alegria na sua casa Pedro Álvares Cabral Um cascudo não faz mal Neste sábado, depois de viver a vida A gente se vê nessa zorra total Neste sábado, a festa é nessa turma E a alegria é toda sua Baby, baby, baby Fique ligado, porque as feras do humor vão fazer uma zorra Que é coisa de maluco Tô com um pneu Só tô muito doido Neste sábado, depois de Passione A gente se vê nessa zorra total Oferecimento Cacau Show Invite qualquer coisa para provar Cacau Show, show de chocolate